A Bóboda da Destruição Versão Brasileira Cinevídeo Fome! Fome! Eu preciso de comida! Cadê meu almoço? Bem aqui. Você não sabe plantar, como eu. Então, por que você não vai até a cidade comprar umas coisas? O quê? De gastar mais dinheiro? Ah! Comida de graça para sempre. Ligue 555 e esfomear. Feliz aniversário para mim. Nós da MegaVec ficamos felizes que você e sua família tenham se oferecido para testar nosso produto. Blá, blá, blá! Nunca antes, nos anais da agricultura, o homem teve um produto comestível que pudesse superar os elementos difíceis da natureza. Cadê a parte que é de graça? Aguantadas sob nossa nova Bóboda Ambiental Millennium Geodésico, ou algumas de nossas super-sementes patenteadas e apertando um botão, você terá uma roda que será a inveja de todos os vizinhos. Não tem vizinho nenhum. Onde é que vai chumar? Entre em seu novo lar, na Bóboda Millennium, e desinicie o cultivo. Ah, não! Quero minha comida de graça. O gentil homem nos deixou essas sementes. Repolhos, ervilhas, tomates. Crê-se, são plantas idiotas. Espere, Eustácio. Veja. Acionar a Bóboda A Bóboda A Bóboda A Bóboda A Bóboda Não, 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 não. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Coragem. Tomara que nossas sementinhas sobrevivam. Vamos começar a colheita, coragem. Uma abelha deve ter ficado perdida. Eu sei que está com fome e coragem. Pode deixar, eu vou cozinhar esse legume num minuto. Coragem, o óleo de oliva está no purão. Quero buscar para mim? Oh! Ah! 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 Não! Ah! 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 Muriel, sai da frente. Eustácio, sabe que esses legumes que quero comer, acho que eles querem comer a gente. Você é louca. E se não vai cozinhar pra mim, eu acho que eu vou me servir. Coragem, socorro! Coragem, socorro! Coragem, socorro! Coragem, socorro! Eu nunca pensei que ficaria tão feliz em ver legumes congelados. E o almoço? Os legumes estão lá fora esperando para nos comer e você só fica pensando em... Comida! Oh! 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 Vou patear! Vou patear! Vai pastar! Ah! 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 Comida! Finalmente! Quero mais comida! Cadê o meu jantar?